Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula? Conhecer as propriedades dos compostos iônicos, identificar a aplicação de alguns compostos iônicos e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da nossa aula? Você sabe dizer o que é um composto iônico? Por que precisamos conhecer as propriedades dos compostos químicos? E ingerimos a estrutura que está aqui todos os dias. Sabemos como ela é? Sabemos qual é essa estrutura? Vamos lembrar um pouquinho o que são as ligações iônicas? São interações que ocorrem entre átomos, portanto interatômicas, de elementos químicos para formar moléculas ou substâncias. Ocorre com transferência de elétrons do metal para o ametal. E aqui a gente está mostrando uma imagem que representa dois átomos e um está ali dando um elétron para o outro. Então, o que são os nossos compostos iônicos? Que tipo de compostos são formados a partir das interações ou ligações iônicas? Conforme a interação surge, são formados compostos denominados compostos iônicos. Aqueles formados por pelo menos uma ligação iônica entre os átomos dos seus componentes. O sal de cozinha ou cloreto de sódio, o NaCl, na forma de cristais maiores, ou chamado de sal grosso, é o que a gente tem nessa imagem aqui. Aqui também a gente tem o cloreto de sódio, porém na forma de estrutura cristalina, que é composta de diversas unidades de aglomerados, chamadas células unitárias, repetidas ao longo de uma cadeia. Então, esse desenho que estava lá, junto com as nossas perguntas, no slide dos questionamentos, é a estrutura cristalina do nosso sal de cozinha que usamos todos os dias. Para responder esse questionamento de como é o comportamento de um composto iônico, é preciso entender alguns conceitos, uma vez que o comportamento de um composto iônico depende das suas propriedades. Então, as propriedades são as características de um composto químico. E para o composto iônico, essas características estão relacionadas à sua estrutura gradeada, chamada de retículo cristalino. Essas estruturas formam figuras geométricas e são constituídas por íons, os nossos cátions e ânions, de cargas opostas. Como o composto iônico tem ao menos uma ligação iônica, a força predominante é a força eletrostática, que vem da diferença dos valores das cargas desses íons, que são forças realmente fortes. Aqui se tem alguns exemplos de retículos cristalinos, o carbonato de cálcio e o cloreto de césio. Veja aqui a estrutura geométrica que eles formam. A partir dos retículos cristalinos, os compostos iônicos vão adquirir as seguintes características. Então, são sólidos à temperatura ambiente. Aqui a gente tem três exemplos de compostos iônicos sólidos à temperatura ambiente. O retículo cristalínico dá a eles essa propriedade. São compostos duros e quebradiços. Possuem pontos de fusão e de ebulição elevados, uma vez que a atração elétrica entre os íons é muito forte. Assim, é necessário fornecer uma grande quantidade de energia para rompê-las. Por exemplo, o ponto de fusão do cloreto de sódio é de aproximadamente 850 graus. Então, o tipo de atração que acontece pelo fato de terem cargas opostas é uma atração muito forte. Então, você precisa fornecer muita energia para fazer com que ele mude de estado físico. Como, por exemplo, aqui da fusão do cloreto de sódio, 850 graus Celsius. São bons condutores de eletricidade quando estão em solução aquosa ou quando estão fundidos, ou seja, na fase líquida. E solução aquosa trata-se de uma solução em que o solvente, substância que dissolve a outra, é a água. E aqui na imagem a gente tem a solução aquosa, aqui é uma salmoura, solução aquosa de NaCl, que está ligando a lâmpada. A maioria dos sólidos iônicos são solúveis em água, ou seja, são dissolvidos pela água. E a gente nota isso no nosso sal de cozinha, que ele é bem solúvel na água. Os compostos iônicos são encontrados facilmente em nossa rotina diária. E a gente tem aqui a aplicação de alguns compostos para vocês. Então, o nosso cloreto de sódio, o NaCl, é utilizado para salgar os alimentos, é utilizado também para conservar os alimentos, carne salgada, o bacalhau, por exemplo. Pode ser utilizado para higienizar a boca, para fazer gargarejos. Utilizado na fabricação de xampus e em soluções isotôricas para reposição eletrolítica corporal, como, por exemplo, o nosso soro caseiro. A gente tem aqui também o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, utilizado como antiácido, pois neutraliza o excesso de suco gástrico produzido pelo nosso organismo. É bastante usado na culinária como fermento, faz parte da nutrição animal das rações e a fabricação de extintores com a produção de espuma. Temos também aqui o floreto de sódio, que é o NaF, que é a temperatura ambiente, ele é um pozinho cristalino branco, ele é usado na prevenção de cáries, na fabricação do creme dental, também utilizado na fabricação de inseticidas e na preservação na madeira. Vamos fazer a atividade de um agora? Olha só. Tanto o ferro quanto o cloreto de sódio, o NaCl, conduzem corrente elétrica quando fundidos. O que há no ferro e no sal fundido que possa explicar tal comportamento? Agora é com vocês! Música 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 Tentando ver, olha só. O exercício 1 quer saber o que há em comum entre o ferro e o sal fundido, que pode explicar o fato de que ambos conduzem eletricidade. Então o ferro é um metal e por isso apresenta elétrons livres, justificando a condução de corrente elétrica. Já no caso do coletivo de sódio, quando ele está fundido, ele sofre o fenômeno da dissociação, liberando assim íons que justificam a condução da corrente elétrica. Então quando ele está na fase líquida, o nosso sal de cozinha, ele vai se separar ali, tem uma dissociação dos seus íons e aí a corrente elétrica pode acontecer. Vamos fazer a atividade 2? Existem algumas propriedades que são adequadas para caracterizar os sólidos iônicos, uma vez que a grande maioria desses sólidos apresenta essas propriedades. Outras propriedades não são adequadas para esse fim, pois podem existir sólidos iônicos que não apresentam essas outras propriedades. Liste as propriedades comuns aos sólidos iônicos. Agora é com vocês! Tchau! 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 Vamos para a correção da atividade? Olha só! O exercício quer saber as propriedades que são comuns aos sólidos iônicos. Então, eles apresentam altas temperaturas de fusão, conduzem corrente elétrica quando estão fundidos, são isolantes térmicos e elétricos quando estão no estado sólido, são solúveis em água e apresentam altas temperaturas de ebulição. Então, essas são características comuns aos sólidos iônicos. Vamos para a atividade 3? Escreva as palavras corretas para completar o enunciado sobre a propriedade de condutividade elétrica dos compostos iônicos. Então, a frase é a seguinte, ó. Compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando os puros no estado, devido à existência de, com liberdade de movimento, que pode ser atraído pelos, fechando o... E aí, faltam as palavras. Agora é com vocês! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Tchau, tchau. 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 Vamos para a correção da atividade? Então o exercício quer que você preencha as lacunas com as palavras corretas que deem o sentido certo aqui para o nosso parágrafo. Então vai ficar assim, compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no estado sólido, devido à existência de cátios com liberdade de movimento, que podem ser atraídos pelos elétrons, fechando o circuito elétrico. Então essas são as palavras que faltam para completar a frase. Agora a gente tem uma atividade mão na massa, que está dividida em duas partes e eu vou deixar um tempinho cada uma das telas para que você possa ler e responder certinho. Vamos lá? Então em países frios como Estados Unidos, Canadá e países europeus, quando o inverno está muito rigoroso, costuma-se jogar sal de cozinha, o NACL e o cloreto de sódio, sobre o leito das ruas e estradas consideradas prioritárias ao trânsito. Este fato pode ser observado quando assistimos filmes, séries ou até mesmo reportagens no telejornais. A partir dos conhecimentos adquiridos sobre os compostos iônicos, explique por que realizar esse processo. Será que esse método só pode ser utilizado em estradas? Agora é com vocês! Tchau! 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 de jogar sal sobre a neve nas estradas para melhorar a circulação dos carros, ficar menos escorregadio. Então, por que eles usam o sal como recurso? Então, o cloreto de sódio é um composto iônico e apresenta como propriedade elevado ponto de fusão e ebulição. Deste modo, o sal de cozinha diminui o ponto de fusão da água ao nível do mar, fazendo com que os rearranjos atômicos não formem mais restículos cristalinos. Porém, nesse processo, são adicionados ainda cloreto de cálcio e areia, aumentando o atrito entre as estradas descongeladas e os pneus dos automóveis, evitando assim os acidentes. Então, quando você coloca, joga o sal ali sobre aquela neve que estava na estrada, ele vai diminuir o ponto de fusão, ou seja, aquela neve não vai mais ficar congelada, ela vai começar a derreter, porque ele mudou o valor. Se tornou, então, uma mistura de sal com água e aí o ponto de congelamento e o ponto de fusão é outro. Por isso, ele continua ali na forma líquida, não mais congelado, como ele estava antes. Além disso, eles colocam o cloreto de cálcio, que é um outro composto iônico, e areia para aumentar um pouco mais o atrito dos pneus com essa superfície que agora ficou mais molhada. Podemos utilizar esse recurso em outros lugares, não só nas estradas, sempre que necessário diminuir o ponto de congelamento. Você pode até fazer um teste na sua casa, mistura bastante sal com água, coloca na forminha do congelador para você ver quanto tempo vai levar, se ela vai congelar igual a água que você colocou na outra forminha sem ter sal. É uma experiência interessante que você pode estar fazendo para ver como muda o ponto de congelamento, o ponto de fusão, quando a gente tem uma mistura de sal com água. E na curiosidade da química, eu trouxe uma reportagem aqui para vocês, que fala o seguinte, técnica de adsorção e troca iônica para melhorar a produção do açúcar é desenvolvida. Então, nessa reportagem, que você pode acessar aqui através do QR Code, vai falar sobre troca iônica, adsorção e troca iônica, técnicas que vão melhorar a produção do açúcar. E o que nós estudamos na aula de hoje? Conhecemos as propriedades dos compostos iônicos, identificamos a aplicação de alguns compostos iônicos, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve! E aí E aí E aí E aí E aí